Fala galerinha, bem-vindo ao nosso canal. Olha só, estamos na Casa de Águia, reunidos porque hoje tem vlog de um processo de composição que nós vamos fazer aqui, de um produto que vai ser maravilhoso. A gente nunca fez um trabalho desse, vai ser a primeira vez. A gente tá muito feliz e empolgado com esse trabalho. Mas eu digo uma coisa a vocês, se inscrevam no nosso canal, porque toda semana vai ter conteúdo pra vocês. A gente tá muito feliz e empolgado aí com todo esse processo. Agora a gente vai começar a mexer na música. Essa é a música da Tawani e a gente vai agora fazer uns ajustes. A gente vai ver letra, a gente vai ver estrutura e tudo mais e vocês vão acompanhar. A gente sempre começa com uma guia que é muito orgânica, digamos assim. Bem simples, né? Ela é bem bruta, né? A gente gosta de sentir a música desde o início mesmo do processo, então a gente meio que deixou o instrumental pro final, né? A gente vai começar a mexer e vocês vão acompanhar. Vamos lá, então. Simbora! Quando tá piscando, tá gravando, né? Então tá gravando. Mas a gente já, já já, já já. Já já já, já já, já já. Vai começar a colônia na tap? É, simbora,42 milha que picas a ce que eu consigo. Mas a gente vai ganhar, então eu vou entrar em qualquer lugar. O que é cheio que está fazendo aqui ésetico. Hummm Fica com um vocalzinho Aí o cara já entra Vou falar de peça Estou tão ansiosa Minha gente, essa música vai mal usar dois Agora foi que.. Não, não A gente vai empalhar um pouco, entendeu? Entendeu? Não. Seria tudo sombrio. Ah, você entraria em mim. A mesa já não tá, a nossa mesa já deixa a cara no ar. Meu Deus, eu perteio. A mesa já chegou, a festa já. Em família, vamos cantar. Celebra o amor que está no ar. Então venha, vamos cantar. Então venha, não, vem família. Vem família, vamos cantar. A gente quer falar que estamos em família, mas não é bom entender o real sentido do Natal? Sim, a gente vai. Mas eu queria um foro mais neutro pra se uma pessoa do Natal que não é crente ouvir, querer cantar mesmo assim. Entendeu? Aí a gente falaria o amor. Quem é o amor que a gente tá falando? Tá. Vamos cantar? Tem ninguém. Tá. Tem ninguém. Não. Tem ninguém ali. E aí mano pá 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 pá. Na tá. Vamos lá. Ti-lhe. Faz o seguinte, pega as músicas do Natal que a gente já conhece e veja as letras. O que é que tem em comum? Aqui está assim, família vamos cantar se lembra o amor que está no ar Então venha se alegrar, é natal, é natal É natal, é natal, vamos agora aprender Tem que ter sido o ar Então brilha, vamos cantar Se lembra o amor que está no ar Então venha se alegrar, é natal, é natal É natal, é natal, é natal, é natal, é natal A gente terminou com o ar Então pode ser alguma palavra, não sei lá Ele é natal, é natal, é natal O que é natal não, é natal O que é natal, é natal A gente chegou num ponto em que a gente Travou Então pra melhorar, pra dar uma inspiração A gente trouxe O Quebra-Nossos Fala qual é a próxima frase Rapaz, você não sabe Já eu Vocês que cantam não sabem Eu vou saber Eu só sou guarda de ele Eu só sei quebrar a dose Eu só sei quebrar a dose Se vire Vamos celebrar Alegria É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Repete três vezes É Natal É Natal E se a gente trocar E colocar o amor O amor no ar Pra baixo Pra baixo Isso Porque basicamente o Natal é isso É amor Amor Tudo se resume Tudo se resume a amor O espírito natalino também É sobre amor Você dá as pessoas Você receber as pessoas em casa Você se reunir Então no final Sempre pode ser Natal Qualquer dia do ano Se a pessoa tiver um espírito de amor Entendeu? Lá no meu sertão O amor de Natal Amém 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 É família Vamos cantar Sempre Amém 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 Canta aí Guardinha Amém 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 Gente não quebrem meu guardinha Amém Eu estou sorridão Então não saem as ideias Olha já saiu viu Temos o coro Temos o coro oficialmente É isso aí, o resto é fácil O coro que é difícil Por hoje é só, gravamos o coro A melodia da música E pra terminar o dia de hoje Teve um lanche Quando é que não tem um lanche Em qualquer coisa da gente Mas boa notícia pra vocês Vai ter vídeo aqui toda semana Como a gente avisou Toda quarta-feira, duas da tarde, sai vídeo novo Vários conteúdos, eu tenho certeza que vocês vão curtir Comentem aqui bastante, gente Vamos engajar com o nosso canal Se inscreve no nosso canal, por favor Deixa um like aí Se você é compositor, comente como é o seu processo Se vocês gostaram do vídeo, enfim A gente se vê semana que vem Valeu! Aqui é o Ministério Pazes, né? Beijo, gente! Beijo, beijo Valeu, gente! Tchau! É nóis! Tamo junto!